Para quebrar o meu bico, o galo tem que ser forte Lutar com unhas e dente, pra escapar tem que ter sorte No terreiro que eu cisco, não tem unha que resista E se vier brigar de espora, já vai apanhar na hora Quem riscar na minha crista Quando o trabalho é pesado, tenho força e coragem Sou no braço bom de mira e não brigo por bobagem Eu me afasto do perigo e luto pra me defender Pode ser o mais valente, garanto ficar dormente Se acaso me ofender Papagaio até fala, mas não luta a karatê E quem quiser cantar bonito, vai ter que muito aprender O meu verso tem história e não minto pra ninguém Sou diplomado no verso e a causa do meu sucesso É porque toco e canto, bê Sempre tem alguém que diz que eu sou pouco exibido Outros falam de inveja, o que até sou convencido Mas o que importa é o trabalho, pois tenho sido aplaudido Agradeço a Deus há tempo, por ter fama e talento Muito tenho agradecido E se hoje estou aqui cantando essa vaneira É porque fui convidado pra cantar a festa inteira Amanhã em outros pago vou levar mais cantoria Demonstrando minha fama Se quiser me ver me chama Eu venho com alegria